Estamos de volta com o nosso especial de Natal, junto com a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Mas agora quero chamar uma grande dupla. É a união da tradição e da juventude. Rodrigo Matos e Praiano. Vai lá. Vai lá. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra. Por favor, faça a parada na casa branca da serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Vamos lá. Oi, caminheiro, leva esse recado meu. Por favor, diga pra mãe. Se ela vem do que é meu. Coita bem do meu cavalo que o finado vai me ver. O meu cachorro campeiro, meu carlo índio brigador. Minha velha espigada. Minha velha espigada e o violão chorando. Se ela vem do que é meu. Quero que é meu. Por favor, diga pra mãe. Por favor. Me faça esse favor Segura a rua Vai lá, vamos lá Minha viola, minha viola Caminheiro de Rabramã Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos escuro Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Encerrando bonito, vai lá Oh, Caminheiro Não esqueça de avisar Oh, Caminheiro Eu queria perguntar uma coisa Natal pra vocês Também é tempo de começar as folhas de reis Isso é muito importante Mantemos as tradições E é uma curiosidade Que inclusive hoje Nesse programa especial de Natal Todo ano Na cidade de Itapiratiba Os meus tios fazem um almoço especial Para a folha de reis Após o dia 6 de reis Às vezes dá certo fazendo dia 6 E por coincidência as Galvão Todo ano participam com a gente Lá com a folia Lá da cidade de Itapiratiba E Rodrigo Matos e Praiano Mas um punhado de violeiros De amigos nossos Que se reúnem conosco Então Faz parte a folha de reis Já é tradição Já é tradição pra Rodrigo Matos e Praiano Participar da folha de reis É uma festa muito bonita Muito santa